Eita moído da moleca sem calcinha Eita filha arte beleza Chama que ela vem Olha que chama na buzina que ela vem Chama na buzina que ela gosta Chama na buzina, chama essa menina Que ela é prima de Maria Gasolina Chama na buzina que ela vem Chama na buzina que ela gosta Chama na buzina, chama essa menina Que ela é prima de Maria Gasolina Ô mete o dedo, bota o dedo, empurra o dedo Mete o dedo, empurra o dedo, mete o dedo na buzina Ô mete o dedo, pega o dedo, empurra o dedo, taca o dedo Que ela é prima de Maria Gasolina Ô mete o dedo, bota o dedo, empurra o dedo Mete o dedo, empurra o dedo, mete o dedo na buzina Ô mete o dedo, bota o dedo, empurra o dedo Taca o dedo, mete o dedo na Maria Gasolina Bibi-pompom, 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 bibi-pompom É o apelido que ela tem Vibipompom, 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 Vibipompom Chama na buzina que ela vem Vibipompom, 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 Vibipompom É o apelido que ela tem Vibipompom, 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 Vibipompom Chama na buzina que ela vem Olha aqui chama na buzina que ela vem Chama na buzina que ela gosta Chama na buzina, chama nessa menina Que ela é prima de Maria Gasolina Pega o dedo, mete o dedo, empurra o dedo Pega o dedo, mete o dedo na Maria Gasolina Bibi-pompom, bibi-pompom, bibi-pompom É o apelido que ela tem Bibi-pompom, bibi-pompom, bibi-pompom Chama na buzina que ela vem Bibi-pompom, bibi-pompom, bibi-pompom É o apelido que ela tem Bibi-pompom, bibi-pompom, bibi-pompom Chama na buzina que ela vem Chama papai, que que é moleca, sem calcinha Isso é verdade, me disseram que está casando Tu não sabe como estou sofrendo Escuta aí o que eu vou te dizer Vieram falar que há tempos você vinha me enganando Já tava até fazendo outro plano E que um dia ia me deixar Eu tava te amando, eu tava te amando Covardia sem me enganar Você não sabe o que é amar Eu tava te amando, eu tava te amando Covardia sem me enganar Você não sabe o que é amar Eu me apaixonei, eu me dediquei, eu me entreguei Somente a você dei todo o meu amor Mas você não cuidou Tô chorando por ti, sofrendo por ti Bebendo por ti, você nem aí Só foi eu me entregar Pra você me deixar pra lá Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia sem me enganar Você não sabe o que é amar Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia sem me enganar Você não sabe o que é amar Se disser é verdade Me disseram que está casando Tu não sabe como estou sofrendo Escuta aí o que eu vou te dizer Vieram falar Que há tempos você vinha me enganando Já tava até fazendo outros planos Do que um dia ia me deixar Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia sem me enganar Você não sabe o que é amar Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia sem me enganar Você não sabe o que é amar Eu me apaixonei, eu me dediquei, eu me entreguei Somente a você dei todo o meu amor Mas você não cuidou Mas você não cuidou Estou chorando por ti Sofrendo por ti Bebendo por ti Você nem aí Só foi eu me entregar Pra você me deixar pra lá Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia sem me enganar Você não sabe o que é amar Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia sem me enganar Você não sabe o que é amar Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia sem me enganar Você não sabe o que é amar Eu tava te amando Eu tava te amando Eu tava te amando Covardia sem me enganar Você não sabe o que é amar Olá amigos ouvintes da rádio Clube Ceilândia Aqui é Mara Alves E aqui é Ailton Henrique Nós somos da banda Moleca Sem Tocinha Também estamos no programa Manhã da Clube com Josimar Você me amou Eu brinquei de amar Tive a chance de valorizar Judiei demais Você sofria Dei valor a uma vida vazia Percebi que te fiz muito mal Acordei e caí na real Vacilei por boba sem noção Vim aqui pra te pedir perdão Meu coração é seu Tome, ele é todo seu Tome, vamos lá no cartório Passar ele pro seu nome Meu coração é seu Tome, ele é todo seu Tome, vamos lá no cartório Passar ele pro seu nome Meu coração é seu Tome, ele é todo seu Tome, vamos lá no cartório Passar ele pro seu nome Você me amou Eu brinquei de amar Tive a chance de valorizar Judiei demais Você sofria Dei valor a uma vida vazia Percebi que te fiz muito mal Acordei e caí na real Vacilei por boba sem noção Vim aqui pra te pedir perdão Meu coração é seu Tome, ele é todo seu Tome, vamos lá no cartório Passar ele pro seu nome Meu coração é seu Tome, ele é todo seu Tome, vamos lá no cartório Passar ele pro seu nome Eu vim aqui pra poder te falar Que cansei de ficar no sopa Agraçada com a solidão Meu tempo, chegue cedo no lugar marcado Pra poder assinar o contrato E ser dono do meu coração Meu coração é seu Tome, ele é todo seu Tome, vamos lá no cartório Passar ele pro seu nome Meu coração é seu Tome, ele é todo seu Tome, vamos lá no cartório Passar ele pro seu nome Tome, vamos lá no cartório Há uma chance Há uma chance Da gente se encontrar Oh lá Há uma ponte Pra nós dois Em algum lugar Aham Quando homem e mulher Se tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós Vai ter que abrir Ou há, há um beijo que ninguém vai impedir Não vai, quando homem e mulher se deixam levar É fácil viver, mas Há uma estação, onde o trem tem que parar Tô na contramão, te esperando pra voltar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois é só assim, que se pode inventar, amor Há uma chance, pra gente se encontrar Ou há, há uma ponte pra nós dois em algum lugar Quando um homem e mulher se tocam olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Ou há, há um beijo que ninguém vai impedir Não vai, quando homem e mulher se deixam levar É fácil viver, mas Há uma estação, onde o trem tem que parar Tô na contramão, te esperando pra voltar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois é só assim, que se pode inventar, amor Há uma chance da gente se encontrar Ou há, há uma ponte pra nós dois em algum lugar Aham, quando um homem e mulher se tocam olhar Não há, há, há uma força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Ou há, há um beijo que ninguém vai impedir Não vai, quando um homem e mulher se deixam levar É fácil viver, mas Há uma estação, onde o trem tem que parar Tô na contramão, te esperando pra voltar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois é só assim, que se pode inventar, amor E é moleca, tem calcinha Poxa, como dói Não vai, gente se dá demais E entrega o coração Há uma pessoa E ela não quer nem saber Pinta e borda com você Machuca e diz, pois sem querer É difícil entender Eu bem que te avisei, meu bem Se você me ama, vou te amar além Mas se me divina, me vou te enganar também Por isso pense antes de fazer qualquer besteira Eu não sou vingativa, não Não é que eu queira devolver a traição E o segundo dia eu posso até te perdoar Mas vou ficar com alguém só pra depois te perguntar assim Dói, né? Quando a gente ama Dói, né? Alguém nos engana Dói, né? A gente quebra a cara E eu não machuca o coração, né? Quando a gente gosta Dói, né? Outro não se importa Pois é Eu fiz só pra você saber O que eu senti no coração Oxe, como dói Quando a gente se dá demais E entrega o coração E entrega o coração A uma pessoa E ela não quer nem saber Pinta e borda com você Machuque, diz, pois sem querer É difícil entender Eu bem que te avisei, meu bem Eu bem que te avisei, meu bem Se você me amar Vou te amar além Mas se mentir pra mim Vou te enganar também Por isso pense antes de fazer qualquer besteira Eu não sou vingativa, não Não é que eu queira devolver a traição Quem sabe o dia eu posso até te perdoar Mas vou ficar com alguém só pra depois te perguntar Assim Dói, né? Quando a gente ama Dói, né? Alguém nos engana Dói, né? A gente quebra a cara E a dor machuca o coração, né? Quando a gente gosta Dói, né? E outro não se importa Pois é Eu fiz só pra você saber O que eu senti no coração Eu fiz só pra você Me dá uma cortesia Me dá um abadá O meu nome na lista você pode colocar Aí pede, aí pede, aí pede, aí pede, aí pede Aí pede, pede pra carai Aí pede, aí pede, aí pede, aí pede Aí pede, pede pra caramba O cara é estiloso Só anda de carrão O rei do camarote parece o camaleão Aí pode, aí pode, aí pode, aí pode Aí pode, pode arrear Aí pode, aí pode, aí pode, aí pode Aí pode, pode arrear Olha, já tem um iPad Já tem um iPhone Já tem um iPod Agora é tudo aí dentro Aí dentro, aí dentro, aí dentro, aí dentro Aí dentro que eu quero colocar Aí dentro, aí dentro, aí dentro Aí dentro que nós vamos colocar Esse é o moído da moleca Sem calcinha Olha, me dá uma cortesia Me dá um abadá O meu nome na lista você pode colocar Aí pede, aí pede, aí pede, aí pede, aí pede Aí pede, pede pra caramba Aí pede, aí pede, aí pede, aí pede Aí pede, pede pra caramba O cara é estiloso Só anda de carrão O rei do camarote parece o camaleão Aí pode, aí pode, aí pode, aí pode Aí pode, aí pode Pode arrear Aí pode, aí pode, aí pode Aí pode, aí pode Pode arrear Ela já tem um iPad Já tem um iPhone Já tem um iPod Agora é tudo aí dentro Aí dentro, aí dentro, aí dentro, aí dentro Aí dentro que nós vamos colocar Aí dentro, aí dentro, aí dentro Aí dentro, aí dentro Aí dentro que nós vamos colocar Mara já tem um iPad Já tem um iPhone Já tem um iPod Agora é tudo aí dentro Aí dentro, aí dentro, aí dentro Aí dentro, aí dentro Aí dentro que eu quero colocar Aí dentro, aí dentro, aí dentro Aí dentro que eu vou colocar Deixe-me o ir, mulher Que uma estrela cadente o seu cruzar Uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar Que o começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer Que as estrelas rodando em carrossel Testemunhos do amor, eu e você As batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Oh, 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 oh Sonho de amor Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremete E as estrelas rodando em carro o céu Testemunhos do amor, eu e você Abatidos do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real Porque você não vem Sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real Porque você não vem Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Na 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 Avisa aí pro teu orgulho que a minha saudade Se eu vergonha virou felicidade Sofro de ressaca, não morro de amor Ainda te amo, mas hoje me dou valor Sou muito fã das voltas que o mundo dá Não adianta passar o tempo que passar Eu tenho certeza que o mundo vai girar E ainda nessa vida você vai me pagar Sofro de ressaca, mas não morro de amor 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 Me acham lindos, que moleca, sem bocinha Avisa aí pro teu orgulho que a minha saudade Se eu vergonha virou felicidade Sofro de ressaca, mas não morro de amor Ainda te amo, mas hoje me dou valor Sou muito fã das voltas que o mundo dá Não adianta passar o tempo que passar Eu tenho certeza que o mundo vai girar E ainda nessa vida você vai me pagar Sofro de ressaca, mas não morro de amor 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 Alô, sou eu o seu amor Que de saudade se ligou Não aguento mais a falta que você faz Meu amor, te amo demais Bem, eu sofri também A saudade e a solidão me pegou Volta pros meus braços e vem viver esse amor Sei que tudo não acabou Vamos reviver essa louca paixão Vamos nos amar de alma e coração Te fazer feliz é tudo o que eu sempre quis Mandar embora a solidão Eu nunca te esqueci, amor, você pode crer Fiquei todo esse tempo pensando em você Por mais que eu tentei, não consegui te esquecer Sem você não sei viver Alô, sou eu o seu amor Que de saudade se ligou Não aguento mais a falta que você faz Meu amor, te amo demais Bem, eu sofri também A saudade e a solidão me pegou Volta pros meus braços e vem viver esse amor Sei que tudo não acabou Vamos reviver essa louca paixão Vamos nos amar de alma e coração Te fazer feliz é tudo o que eu sempre quis Mandar embora a solidão Eu nunca te esqueci, amor, você pode crer Fiquei todo esse tempo pensando em você Por mais que eu tentei, não consegui te esquecer Sem você não sei viver Vamos reviver essa louca paixão Vamos nos amar de alma e coração Te fazer feliz é tudo o que eu sempre quis Mandar embora a solidão Eu nunca te esqueci, amor, você pode crer Fiquei todo esse tempo pensando em você Por mais que eu tentei, não consegui te esquecer Sem você não sei viver Música Eu falo tanta coisa enquanto tento segurar a lágrima Mas quem é que eu tentei, não consegui te esquecer É só você fazer feliz é tudo o que eu tentei, não consegui te esquecer 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 Mas quem é que eu tentei, não consegui te esquecer Mas quem é que eu tô tentando enganar É só você fazer assim Que eu volto É só você fazer assim Que eu volto Que eu volto É que eu te amo e falo na tua casa Tira você de mim, não sobra nada O teu sorriso me desmonta inteira Até num simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ter aqui Pra cá demais, pra continuar Sintando forças pra poder falar Que eu volto É só você sorrir Que eu volto É só fazer assim Que eu volto É só você sorrir Que eu volto É só fazer assim Que eu volto 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 Moleca sem calcinha Eu descobri que tem um outro amor Todo esse tempo só me enganou Mas a verdade chega com o tempo Revelando o fingimento Você não presta Agora eu saquei Por que não largo o celular O medo que ela possa te pegar Não adianta te explicar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada Você não tem coração Ela já me contou sua versão A casa caiu A casa caiu A pasta acabou Pra mim e pra ela Jurou o seu amor A casa caiu Perdeu seu arém Queria as duas Ficou sem ninguém A casa caiu, a falta acabou Pra mim e pra ela jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu arém Queria duas, ficou sem ninguém Eu descobri que tenho outro amor Todo esse tempo só me enganou Mas a verdade cheia com o tempo Revelando fingimentos Você não presta, agora eu saquei Porque não largo o celular Com medo que ela possa te ligar Não adianta se explicar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada Você não tem coração Ela já me contou sua versão A casa caiu, a falta acabou Pra mim e pra ela jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu arém Queria duas, ficou sem ninguém A casa caiu, a falta acabou Pra mim e pra ela jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu arém Queria duas, ficou sem ninguém A casa caiu, a falta acabou Pra mim e pra ela jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu arém Queria duas, ficou sem ninguém A casa caiu, a falta acabou Pra mim e pra ela jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu arém Queria duas, ficou sem ninguém A casa caiu, perdeu seu arém Gosta da sacanagem A casa caiu, perdeu seu arém A casa caiu, perdeu seu arém Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma